Ora bom Gui, vamos aí pessoal, tudo bem com vocês, se tem que ter deixado de show de bola, e a gente vamos jogar aqui a Sensível Soccer, acho que é o capítulo 16, se não me engano, se não for 16 é o 15 ou 17, por aí, espero que esteja tudo bem com vocês, bons jogos, não se esqueçam de ser divertido, dar o like e subscrever, se não forem subscritos, se forem subscritos, muito obrigado, terá atenção, e o mamo que mamo, e eu constipado aqui para variar, não é, só para variar, só para variar, constipadinho, vamos lá então, um blow de carrier, Manoel, vamos jogar para a taça, Ah, está complicado, ah, complicados, pão, que tosse, cacete, pão, muita aguinha, Ah, muita falta, vamos ver se conseguir aqui a campanha para vocês, ah, sim, show de bala, vamos lá ver, o João Jocco, ah, desportivo das aves, e depois vamos jogar aqui por fora com o Nacional, onde vamos a ver, vamos ver se a gente ganha o desportivo das aves, o João Jocco está lesionado, aqui está, isto é, aqui é bala, lá temos a dia a vi, pronto, já não é mal, mas ela está ainda, o Salmares já veio, Salmares, está bom, está bom, está bom, Ruben, Ruben, não é nada, e ali, o Salmares, este é bala 5K, já jogou, jogou, mas com um gol lá, o gajo não é malzinho todo, é صpio, era uma, R$ Rório, éerno, é um dobro, é o Poderinho, já viu, Poderinho, Poderinho vai sair, Letreró da Silva, vai ser este, o Salvo, eu estamos assim, é tudo lořit, e não deve mais isso é o macho dia é o material mas ele é treza caralho o zé esse é que tá certo e agora para treza e temos o que ser esta aqui exatamente lá atrás e assim tá cheio de bala mas tá bom acho que eu a ah 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 a bambu a bambu a bambu a bambu a bambu ah tá oi 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 ah que fazer fintinha ah eso Isso, isso. Um chapeuzinho. Alamora. Um já alamora. Ó o mal, olha os cara. Desculpem lá, mas isto está mesmo... Está até cadíssimo. E o Silva marcou um... marcou um golo. Epá. Isto, não acho, cara. Um grande jogatana. Vamos ver. É isso, bom palco. É isso, bom palco. É isso. Entra. Não tem nada que saber. Vai, cara. É isso, cara. É isso, cara. Agora se ia marcar. Na penalti. Adivinhou o lado, mas não adivinhou. Chora aí. Estamos a gravar? Estamos a gravar. Cada vez esqueço-me para gravar. Eu penso que estou a gravar e não estou a gravar nada. Vamos ver. Vai, 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 vai. Ah, morrego. Dá mal. 3-0. Podia ser melhor? Podia. Podia ser pior? Também podia. Esquerda. 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 Cacete. Não. Esquerda. Ah, isso é fácil, Manoel. Não, é fácil. Não joguem. Joguem esta versão. Não é nova, é esta. Esta é antiga. Para ganhar Logo me diz o que é fácil É sim Aposto Onde é o remoto? O mesmo ao cantinho Como a gente gosta Tenga-lê Não foi mesmo ao cantinho? Quanto? 5 de euro Há que dá tareia Há que dá tareia Que isto Nem sempre se pode dar tareias Há que aproveitarem Ai É lá para casa Leva para casa É que não é leves para casa Não passa ali tão bom Para aí Jogada de merda Já vi Já vi Não é arrumado Se senhoras Se der Bom Bom resultado Dá-me desse um like Dá-me desse um likezinho não? Né? Onde é vá? Isso 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 Já vi Uh-huh Nice Goal Agora foi o cantinho Já vi Ferranha 7 a 0 Sacode Uma goleada As antigas Pá 8 Ei Zé Caralho Caralho 8 a 0 É muito bom Muito bom Muito bom Resultado 8 Ah Ah Me diz o like É Likezito We do Appreciate You Joining Us Again From Andy And I Bye 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 A Fodilha Si Batata Olha 8 a 0 Please take note of our current bank balance and ensure that we clear our overdraft as soon as possible Oh Tá bem Já está Já está Já está Já está Já está Já está Depois me está a passe Ush Menos 5 milhões Já Menos 5 milhões Ah O que é que vamos ter que vender aqui O Grimaldo E o Dota Salve Vamos ter que vender Não Um tem que sair Um tem que sair Que a coisa está preta A coisa está preta Zé Xisto Os clubes percebem muita guita Pão Percebem muito Percebem muito dinheiro O que é que os jogadores têm Quanto mais milhões valem Mais paga Já tem um passivo de 5 milhões Podemos ser despedidos por causa disso Deixos Vamos ver se a coisa está Dois minutos de jogo Está a coisa feita O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Essa era linda se ela passasse. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. semifinais, primeira liga da semifinais da Champions League, é o mais certo, mas pronto, não se esqueçam de deixar aquele likezinho e subscrever o canal, se não forem subscritos, já sabem, beijinho no vosso coração, forte abraço do Manuel, beijinhos e braços. Ui, onde é que a gente vai hoje? Não, não, hoje não vou falar de ninguém, magia, passo-se magia e eu desapareço.